É isso, Bruno. Bom dia pra você, Felipe Rolim, todo mundo ligado no Conexão. Agora são 3 horas e 21 minutos da tarde desta terça-feira aqui em Barcelona. Vamos logo à notícia. Neymar Júnior aceitou uma proposta do Paris Saint-Germain e será jogador do clube francês ainda nesta janela de transferências. O Barcelona nega veementemente. Três diretores do Barcelona negaram isso nas últimas 24 horas em entrevistas aqui, mas Neymar será, segundo apurou a equipe do esporte interativo aqui em Barcelona, jogador do Paris Saint-Germain ainda nesta janela. Explicando o caso, Neymar renovou seu contrato ano passado com o Barcelona por cinco temporadas, tem um contrato até 2021. A partir de 1º de julho deste ano, a multa recisória do Neymar passou a ser de 222 milhões de euros. O Paris Saint-Germain pagará ao Barcelona o valor integral da multa recisória, porque o Barcelona não aceita negociar, então a única alternativa que tem o clube francês é pagar toda a multa. Existe um acordo já com o Neymar e o motivo dele para deixar o Barcelona e para ir jogar na França é entender que no Barcelona ele não será o melhor jogador de futebol do mundo. É um desejo do Neymar, ele entende que está pronto para isso e jogando aqui no Barcelona do lado do Messi, ele seria sempre, pelo menos, o segundo principal jogador da equipe. Nenhum problema de relacionamento entre Neymar e Messi, se dão muito bem, são amigos dentro de campo, são amigos fora das quatro linhas, mas Neymar tem um papel de coadjuvante no Barcelona, coisa que não acontecerá no Paris Saint-Germain. Para tentar convencê-lo, o Paris Saint-Germain não só coloca muito dinheiro na parada, Neymar ganha aproximadamente 15 milhões de euros de salário do Barcelona, vai ganhar muito mais do que isso no Paris Saint-Germain, não vou especular um valor porque não tenho a informação exata do valor, mas vai ganhar muito mais do que isso. E o Paris Saint-Germain também oferece a Neymar um grande projeto esportivo, passando por não negociar Marco Verratti com o Barcelona, passando por levar Daniel Alves ao clube francês. Neymar, nos últimos meses, na verdade, na última temporada, se sentiu um pouco sozinho no Barcelona, porque os brasileiros mais chegados a ele, o Daniel Alves e o Adriano, se transferiram, e aí agora o Daniel Alves indo para o Paris Saint-Germain foi uma forma também do clube francês ajudar a convencer o Neymar a se transferir. Além disso, a relação entre Barcelona e pai do Neymar já não era boa há algum tempo e talvez a gota d'água para um relacionamento desgastado tenha sido o caso de Lucas Lima. Já há algum tempo estava apalavrado com o Barcelona, ao meio do Santos, que a partir de 1º de julho também tem apenas seis meses de contrato com o Santos, por isso poderia assinar um pré-contrato com o Barcelona. O que acontece é que a informação de que o Lucas Lima viria para o Barcelona vazou alguns dias antes de 1º de julho. O Barcelona sentiu medo de sofrer alguma represália da FIFA por ter chegado a um acordo com o jogador antes do prazo permitido e por isso deixou a contratação do meio do Santos de lado. O pai do Neymar, que também chama Neymar, é uma espécie de assessor do Barcelona no Brasil, indica jogadores e desde o acordo que foi feito com a contratação do Neymar, ele ganha também uma comissão se os jogadores são contratados. E esse caso do Lucas Lima sendo deixado de lado não agradou ao pai do Neymar. Uma relação desgastada com o pai, um projeto esportivo que o Neymar não acredita que é bom para ele nesse momento, faz com que o jogador brasileiro vá aceitar a proposta do Paris Saint-Germain. O mais normal seria, e o que o Neymar pensava inicialmente, era se transferir depois da Copa do Mundo. Ele não queria uma mudança de áreas um ano antes da Copa do Mundo, por causa de adaptação a uma nova língua, a uma nova cidade, a uma nova cultura futebolística. Aqui no Barcelona ele poderia tocar o futebol que ele já joga aqui, joga muito bem durante quatro temporadas, mas também pensar na seleção brasileira. Como a grande estrela do Paris Saint-Germain, ele vai ter um ano muito mais desgastante e estressante do que poderia ter no Barcelona. Era a ideia inicial do Neymar se transferir depois da Copa do Mundo, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, talvez esse grande projeto que o Paris Saint-Germain prometeu a ele e o fez mudar de ideia. Essa é a informação de hoje, 18 de julho de 2017, às 3 horas e 24 minutos. O Neymar viaja para os Estados Unidos para a disputa da Champions Cup com o Barcelona, vai enfrentar a Juventus de Turim no sábado, vai enfrentar o Manchester United, vai enfrentar o Real Madrid, último jogo do Barça em solo norte-americano, no dia 29 de julho. Depois disso, volta a Barcelona e aí a situação deve esquentar definitivamente quando ele deve ir para Paris assinar o contrato. Claro, Bruno, isso é uma transferência mundial. A gente está falando de 222 milhões de euros. É com sobras a transferência mais cara da história. Até então, o Paul Pogba custou aos cofres do Manchester United 105 milhões de euros, ou seja, o Neymar vai custar mais do que o dobro. E, evidentemente, até estar assinado, as coisas podem mudar, sim. Mas hoje a informação é de que Neymar vai jogar no Paris Saint-Germain.